Bora sair da mesmice e fazer uma receita incrível de bacalhau? Pra essa receita eu vou usar o lombo do bacalhau, esse aqui é o Gados Mohua, que eu recebi da Seafood from Norway. Essa marca, gente, é símbolo de origem e da qualidade dos produtos exportados pela Noruega para o mundo. Como esse lombo é muito alto, gente, ele precisou ficar dessalgando por 3 dias, trocando a água cada 8 horas, sempre colocando água com gelo. Em um refratário eu coloco bacalhau com um pouco de sal, pimenta-do-reino e azeite por cima, cubro com papel alumínio e levo ao forno, que tá pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Vou aproveitar esse tempo pra dar uma dica. Perguntem sempre se o bacalhau que vocês estão comprando é da Noruega. Procurem o selo da Seafood from Norway, porque esse aqui é realmente especial. Esse bacalhau é pescado nas águas frias e cristalinas que circulam o Polo Norte, por isso que ele tem esse sabor único. Só quem tem o maior estoque de bacalhau do mundo pode oferecer o mais saboroso e mais saudável, porque esse aqui só tem peixe e sal. Gente, ele é salgado e seco de maneira artesanal, não tem nenhum conservante ou aditivo. Agora eu vou preparar o nosso creme de milho. Vou colocar na panela um fio de azeite e refogar meia cebola. Junto uma lata de milho sem a água. Depois que ele estiver bem refogadinho, eu bato essa mistura com um pouco de leite, vai mais ou menos uma xícara. Eu tenho aqui duas batatas cozidas e amassadas. E agora eu vou passar a mistura que eu bati pela peneira e vou juntar tudo. E agora em fogo baixo, eu vou mexendo até engrossar como se fosse um purê. Adiciona um pouco de sal e pimenta do reino. Na hora de servir, eu coloco o bacalhau que eu tirei do forno, sobre o purê e um pouco de salsinha. Se você quiser aprender muito mais sobre bacalhau, acesse as redes sociais e o site que eu deixei na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.